Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Ou seja, poção e etc Também o emblema oficial brasileiro Que é o outro acessório Com slot adiciona Ataque mais 3% E ataque mágico mais 3% Além de HP mais 50 e SP mais 20 O área revigorante Ele tinha sido contestado Pela comunidade no Asgard Pelo fato de dois deles já ser equipados Comparados como uma divergente Então assim, se você botar Dois revigorantes, uma divergente e uma peco-peco Você já tem 50% a mais de HP Algumas classes se beneficiam muito disso E não é questão de uma Se beneficiar mais Porque ela depende de HP e a outra não A questão é, você traz um item por loteria Poucas pessoas vão ter Quem tiver vai ser um dos caras Que vai dar mais dano No servidor, no caso de Sopro do Dragão Ou de Goa, por exemplo E se fosse por venda direta Todo mundo no servidor ia ter Ia ser algo meio ridículo E ele ia ficar por venda direta Que fosse uma semana Os novos jogadores que viessem jogar no servidor Iam estar em desvantagem Então essa porcaria não devia ter vindo Mas tá cara, eu não vou Sério, eu mesmo Kai Katsu e jogo no Asgard Eu não ligo mais, velho Sério, eu quero que se dane Essa porcaria que vem pro servidor Porque como eu falei Eu não dou mais um centavo Pra level up De hops, essas coisas que eu consigo Ou vencer no Sponsor Pay Ou então eu vou comprar por Zen Porque eu já tenho Uma média de itens boa Pra conseguir manter Uma quantia de Zen equilibrada E eu consigo pegar tudo Que tem nesse ticket aí Não tudo, né? Lógico Eu não vou conseguir comprar um revigorante Mas eu consigo pegar As coisas legais Como a rédea Por exemplo Mediando assim A rédea O neuralizador Se eu quiser Eu também consigo De uma boa, sabe? Eu não gasto mais dinheiro Com hops Nem ferrando E infelizmente Quem começa a jogar Ragnarok Ou a pessoa tem que gastar dinheiro Com hops Ou ela tem que ser muito sortuda Pra conseguir uma grana base No início do servidor No início da jornada No servidor Mas enfim Passando disso Vocês sabem E Veio também A corredia das crianças Porque como vocês sabem A gente tá chegando Perto da data Dos dias das crianças Então A quest é o seguinte Você tem que falar Com um personagem Chamado Pedro Pão Que é o Orphan Lá em Slud E aí ele vai te pedir Muitas coisas Muitas coisas não Mentira Na verdade Algumas carnes Leite E peixe fresco Depois que você der isso pra ele Cara Esse moleque revoltado Que te dá porrada Se você não quiser falar com ele Ele vai te pedir Um bagulho muito chato Que é Fragmento desconhecido Fragmento misterioso Desculpe O item é Fragmento misterioso Fragmento misterioso Você aí Jovem gazebo Que não sabe Ele dropa De Juperos Cara Tipo Do Venato E do Apocalipse Mano Isso é uma coisa De dia das crianças Cara Se você tiver Se você tiver Que em Juperos Para dropar um item Não é todo mundo Que vai poder fazer Se você ver O preço do item Que estava nos mercadores Era uma peça dessa 250k Mano Porra Como assim Cara Nego Mete a mão E tampouco Que item Nada a ver Para você fazer Essa quest Não tem cabimento E aí Enfim Se você conseguir Fazer essa quest Eu tenho condição De dropar Eu fui lá Com o Dash Mas estava muito Chato dropar Então eu mandei Essa quest Para merda Eu não vou Fazer essa quest Horrível E aí Se você conseguir Fazer a quest Se você tiver Paciência Para fazer a quest Você ganha Cinco Manuais de campo Que é igual Manual de XP mesmo Manual de combate Cinco chicletes Que é igual a goma de mascar E cinco tickets seguros Que é igual o seguro de vida A diferença do nome É porque esses tickets Eles não podem ser trocados E nem colocados na cafra Ele fica fixo No seu personagem Tem também aí Um adendo Que se você for baby For adotado No jogo Você em vez de ganhar Cinco desses itens Você vai ganhar Sete unidades Porque a quest É dia das crianças Então vai dar Um bônusinho extra Mesmo assim Achei desnecessário Esse item Cara O fragmento misterioso Para a quest Não tem nada a ver Nada a ver E Pô sei lá É doideira De quem colocou Esse item na quest Brincadeira Um negócio desse Deve ser para você Não fazer a quest E pegar o ticket Para comprar Manual de combate Só pode Bom galera E Agora falando um pouco Aqui sobre o meu personagem Você pode ver que eu estou Com um monge E eu sei que vai vir gente Eu gosto da galera Que fala Que bom que você fez monge Você vai mostrar um pouco Do op do Shura Não sei o que Mas tem gente que fica reclamando Você fez esse personagem É que você fez esse personagem Fiz cara Por que você fez esse personagem Porque eu estou afim Sério Isso não é um fora Eu fiquei afim Eu falei Peraí Vou fazer um monge Fiz um monge Simples Não tem motivo Eu estou fazendo um monge Porque eu quero Porque eu estou afim De jogar com o monge Eu quero fazer combo Depois eu vou fazer ele De viti Vou fazer modinha E depois da modinha Eu vou fazer ele De garra do tigre E pronto Com a Azura Eu não vou ter go Enfim Vocês vão ver minha build E depois vocês dizem Se aprovam ou não Todas as vídeos que eu já trouxe Aqui no canal Eu sei que a galera gostou muito E usa elas até hoje Então eu espero que vocês gostem Dessa também Aguardem mais vídeos aí Para eu explicar mais um pouco Sobre ela Etc etc Bom galera Então é isso Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Então vocês dão um like No vídeo Se vocês gostaram do vídeo E adicionam os favoritos Também não esqueçam De deixar o seu comentário aí E cara Já fechou um monte De servidor oficial Do Ragnarok Já Eu estou vendo aí O M.R.O. Acabou de fechar Daqui a pouco Está na hora do B Fechar O B.R.O. Gente Fazer o que? Vamos para o Guild Wars Falou gente Um abraço E eu fui Tchau Tchau